Oh que preciosa a paz nos deu, nosso amado Salvador Paz que o mundo nunca conheceu, paz que vem do Criador Oh que paz preciosa é a paz de Deus, dá-te a gloriosa que somente vem dos céus Para essa paz Deus nos chamou, foi Jesus o Emmanuel Abundantemente a dispensou ao seu povo Israel Oh que paz preciosa é a paz de Deus, dá-te a gloriosa que somente vem dos céus Essa paz de Deus protegerá, nossa mente e coração E de transmitir nos livrará, vindo a nossa tentação Oh que paz preciosa é a paz de Deus, dá-te a gloriosa que somente vem dos céus Amém Amém Amém